Oi pra todos, eu sou o Daniel Cury do Mr. Charuto. Hoje eu vou fumar um charuto que é um charuto que eu já fumei algumas vezes, pra não dizer muitas vezes, e é um charuto da AVO. Esse aqui é o AVO XO em Intermeso. Intermeso é a maneira que eles chamam a bitola robusto. Charutos não cubanos, eles não seguem uma medida muito rigorosa e nem uma nomenclatura muito rigorosa como charutos cubanos. Então eles criam os nomes das maneiras mais criativas possíveis. Esse aqui é um charuto com o wrapper conerica plantado no Equador, Binder e Filha da República Dominicana. A AVO é uma empresa dominicana. Eu vou falar um pouquinho da AVO já, já. Mas então não nos surpreende o fato de ser um charuto, já vou até adiantar, de ser um charuto mais ou menos suave. Então vamos acendê-lo aqui. Hoje, novamente, está muito frio. Então, vocês estão até vendo uma fumaça saindo aqui, à medida que eu vou falando. Isso é a temperatura baixa. Mas não tem problema, o charuto esquenta, né? Mas é o seguinte, eu estava falando das diferentes bitolas. Esse charuto aqui, ele vem, a origem dele do AVO, o nome AVO é o nome de um pianista iraniano chamado AVO Uvejian, que criou esse blend. E eu falo mais sobre esses charutos em um outro vídeo. Não acendeu? Legal. No outro vídeo que eu vou colocar o card aqui, se não me falha a memória, é o AVO Synchro Nicaragua Fogara. Vou colocar o card aqui, vocês vão ver lá o quanto melhora a história do AVO. Mas a empresa AVO, como eu estava dizendo, ela é dominicana e hoje ela é uma propriedade da David AVO. Foi encampada, acho que em 2004, o AVO, o Sr. AVO, o Vejian, vendeu para o David AVO. Agora sim, agora está queimando legal. Voltando a falar das bitolas, pelo fato do AVO ser, ter sido um músico, ele era um pianista, As bitolas são todas, o nome foi dado pensando-se em alguns temas musicais. Então é Maestosos, Legaro, Prelúdio e Noturno. Esses são os nomes das bitolas, que significam, não nessa ordem, Corona, Toro, Corona Gorda, Lanceiro. Eles deram esses nomes relacionados à música, a atos da ópera e uma forma diferente, uma forma curiosa e também de fazer uma homenagem ao criador da marca AVO. Como eu já esperava, é um charoto de uma fumaça muito cremosa, tem uma oleosidade que fica até nos lábios, você sente escorregadia, ela não agride, ela é bem suave, com sabores muito leves até agora, um sabor de feno e um pouquinho de madeira, quase uma doçura aí no meio dessa madeira suave e desse vegetal, desse feno, que são os sabores predominantes até agora. Um fluxo espetacular. O Retro Hail não acrescenta nada em termos de pimenta, nem em termos de sabor. O sabor está ficando um pouco mais intenso de madeira, mas muito oleoso ainda e bem delicado, bem suave. Eu acho legal também só uma outra coisa, falar a respeito da David Off, ser a proprietária da AVO hoje em dia, o fabricante, distribuidor, é essa celeuma, essa polêmica que existe aqui nos Estados Unidos a respeito do real valor da David Off, dos charutos David Off. O pessoal sempre compara com outros charutos também de custo elevado e de qualidade. A David Off tem um sinônimo de qualidade, sem dúvida nenhuma. No caso do AVO, é mais um reflexo dessa qualidade. Quando o pessoal compara o preço dos charutos David Off com os charutos Padron, Fuentes, de qualidade maior, e cada um tem uma opinião. As opiniões são bem conflitantes, se vale a pena, se realmente tem valor o David Off ou não. Então, eu acho que o que vale a pena é você, se tiver a oportunidade de fumar esses charutos de valor mais alto e descobrirem se vale a pena, qual que interessa, qual que vale mais a pena, qual que se aproxima mais do sabor de vocês, tá? O AVO é fabricado pela David Off, assim como o Camacho, o Zino e algum... A gente tem mais uma ou duas marcas que eu não... o Cusano. Só que não tem preço de David Off. Tem, não é um charuto barato, mas não é também um charuto que tem aquele valor mais elevado que os David Off oferecem normalmente. Vou entrar um pouquinho mais no primeiro terço e já já eu volto a falar melhor dos sabores desse charuto. Até já! Já dentro aqui do... no meio do primeiro terço, um pouco mais, os sabores modificaram um pouquinho. Agora tem um pouco um sabor de caramelo, mas não é doce, não tem nenhuma doçura muito evidente. E aquele sabor meio de feno, que eu falei no início, de vegetal, desapareceu, praticamente desapareceu mesmo, totalmente. E o de madeira continua ainda vindo, mas esse mais de caramelo mesmo. Vamos dizer, um caramelo que não é doce. Isso é que eu tô sentindo agora, talvez um pouquinho do amanteigado do caramelo, mas nada muito intenso. Ele tá bem suave, essa mistura desses dois sabores que eu falei. E o Retro Hail também não tá acrescentando nada, talvez acrescente um pouco mais de madeira agora. Agora deu pra sentir. Mas eu não falei do wrapper dele. O wrapper dele é um wrapper conérico, é extremamente fino, uma folha delicada, sem veio nenhum. Você passa a mão nela, ela é muito, muito sedosa. E é engraçado que a maioria, se vocês notarem, a maioria dos wrappers conérico não são plantados no vale do Rio conérico. Até que fica bem perto, sei lá, umas duas horas aqui da minha casa. E sim, eles são plantados no Equador. Porque aqui em Conérico, pra plantá-lo, eles precisam de criar umas tendas na plantação, no campo mesmo, pra proteger o fumo do sol. Pra criar uma sombra nisso. Então isso é custoso, a mão de obra aqui é muito cara. E no Equador, existe uma região do Equador que, pelas condições climáticas, geográficas, não sei dizer exatamente porquê, ela tem naturalmente muita sombra durante o ano inteiro. E é uma região tropical onde se pode cultivar por mais tempo. Não é tão limitado o tempo de cultivo, apesar de ter a época do ano correta. Mas então essa sombra natural abaixa o custo de produção da folha de fumo conérico usada pro wrapper. Então a maioria dos cigarros que a gente vê com o wrapper conérico é produzido no Equador. Essa que é a razão. Deixa eu continuar fumando. Daqui a pouco eu volto pra falar mais. Bom, fluxo, construção, performance e queima perfeito. Sem a menor reclamação, o menor problema. Absolutamente perfeito. Qualidade do charuto. Em termos de sabor, houve uma pequena modificação. Então, agora ele tá com um sabor predominante de cedro. Exatamente aquele sabor daquelas tirinhas de cedro que você pode, às vezes, queima pra acender seu charuto, ou do rio midor, ou de uma caixa de charutos. Esse sabor dominou aquele sabor de caramelo que começou a aparecer. A doçura também não tá presente. E junto com esse cedro veio um pouco mais aquele sabor de feno, de rei, que se fala em inglês. Mas, meio cítrico, um pouco ácido. Então, tá muito... Isso tudo tá um pouco mais forte, num bode um pouco mais elevado do que tava antes. Ele tá aí quase médio agora. Não tá tão suave. E eu acho que é uma boa oportunidade, esse charuto me dá uma boa oportunidade pra falar daqueles seis elementos que a gente tem que levar em consideração quando tá fumando um charuto. Tem muita gente que assinou o canal recentemente, então não deve... Não sei se estão assistindo os vídeos anteriores. Então, vale a pena relembrar pra quem a gente assistiu e apresentar esses elementos pra quem ainda não teve oportunidade. Esses elementos são os seguintes. Primeiro é o cheiro. O segundo, o gosto. Esses dois juntos formam o sabor. O terceiro elemento é a intensidade deste sabor ou destes sabores. O quarto seria a complexidade desses sabores. O quinto, a harmonia dos sabores. E o sexto, o finish, que é o tempo que esses sabores ficam no nosso paladar e no nosso olfato. Esse charuto, esse Blend X ou Bavo, pra mim, na minha opinião, na minha experiência, ele a... deixa eu só dar mais uma puxada aqui pra ele não apagar. Pra ele não apagar e pra eu sentir os sabores também, né? Ele é um charuto que o que mais me chama a atenção dele é a harmonia e a intensidade. Porque ele tem uma intensidade ali baixa pra média, mas numa harmonia perfeita e numa complexidade que não é muito esperada quando a gente fuma um charuto de sabores de intensidade mais baixa. Eu acho isso uma propriedade muito interessante desse charuto, é o que mais me atrai nesse charuto. Porque eu sei o meu... a minha preferência em termos de bode do charuto, que é a intensidade do sabor, é esse médio... fraco médio, médio, um pouquinho mais de médio, nessa faixa. Esse aqui, pra mim, ele é perfeito tendo harmonia e complexidade. Então, é uma... da minha preferência, ele é muito... ele atende muito a minha preferência. Agora, tem uma outra coisa também que eu acho espetacular nesse charuto, é a band. A band é um trabalho de um trabalho gráfico, de impressão, de design muito bacana. Vocês vão ver na foto aqui alguns detalhes. E as cores também, eu acho que combinam com o charuto, toda a branding é muito, muito legal. Mas, normalmente, tem um problema sério. E é isso que nós vamos ver aqui agora. Até, normalmente, eu tiro um pouco depois a band, espero esquentar mais, mas vamos tirar aqui de uma vez. Porque, normalmente, as bands do AVO não são bands autoadesivas. Ela usa aquela cola líquida mesmo. Então, às vezes, isso rompe o wrapper. E é... deixa a gente com muita raiva. Vamos tirar aqui, vamos ver o que vai acontecer com essa aqui. Você vai sair bem. Espero que... Não, já veio um pedaço do wrapper aqui. Eu já estou vendo aqui. Então, eu vou segurar de cá e tentar soltar do outro lado. Deixa eu fazer isso virado para a câmera. Eu já fechei ali. Vamos ver se a minha falta... Não, deu. Vamos ver. Aqui. Vamos ver se eu consigo recuperar o pedaço que está soltando. Não, não consegui. Vou até tentar fazer uma foto da Bento para mostrar para você. Soltou um pedaço do wrapper. Esse é um problema recorrente do charuto Zavo. Então, para diminuir aqui a minha frustração, eu vou fumar mais um pouco. E na outra sessão, eu volto para falar se houve alguma modificação e para dar mais alguns dados. E eu, aqui no final, eu coloco as fotos do wrapper e da Bento. Até já. Bom, acabando aqui. E agora, o rompimento do wrapper está aumentando. Está descendo aqui a rachadura. Mas não está afetando a performance. Então, essa queima continua perfeita. E os sabores continuam vindo da melhor maneira possível. Mantendo aquelas características de uma baixa intensidade, uma harmonia muito legal e uma complexidade que é, no meu ponto de vista, beira a perfeição. Então, junto com aquele sabor de madeira, agora tem o sabor de amendoim, tipo peanut butter mesmo. E no retrohale e no finish, um pouquinho de pimenta. Bem uma pimenta preta. Mais o sabor do que a ardência da pimenta. Então, é, está indo muito legal. Como eu disse, ele está ali naquela faixa do médio, do fraco médio. Pô, não passa de médio, definitivamente. E a AVO tem alguns outros charutos mais fracos. O AVO Classic é mais fraco. E tem os outros, o Syncro Nicaragua, o Syncro Ritmo, o Fogara. Tem alguns outros, o Dolmen, o Heritage, que são mais fortes do que esse. São muito bons também. Os charutos são muito legais, mas esse ainda é o que mais me atrai. Agora, tem um que é uma edição especial de 2013. Ele é chamado 13º, 13th. E ele, The Dominant 13th. Ele é uma edição especial, vem numa caixa com 13 charutos. Linda a caixa, com uma partitura na tampa, na hora que você abre. Tem uma partitura de uma música do AVO. É um charuto. E eu consegui comprar alguns deles. Eu tenho, sei lá, um punhado deles lá, no meu humidor. Eu ia até trazer para mostrar, mas eu esqueci de trazer esse charuto. Eu queria tirar uma foto e mostrar. Mas não tem problema, porque o próximo vídeo que eu vou fazer vai ser uma... Eu até tinha falado dele, a proposta daquele vídeo que foi para o canal do CEO, do Cigar Obsession, onde eu mostro o meu humidor e todo o espaço onde eu guardo os meus charutos. Eu vou fazer uma versão mais longa, mostrando os charutos, mostrando o que eu fiz com o meu humidor grande e como que está o espaço onde eu guardo os meus charutos. Vai ser o próximo vídeo. E aí eu vou mostrar, dentre outros charutos que estão lá no meu humidor, esse da AVO, o décimo terceiro. Então, eu vou terminando por aqui com o XO. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham oportunidade de fumar esse charuto também. Para até poderem falar o que vocês acham também. Me dar mais informações de uma eventual experiência que vocês tenham com esse blend. Tá legal? Muito obrigado mais uma vez por terem assistido e fumem muito bem e até a próxima. Tchau!